Música Fala galera, beleza? Jankar aqui na área, bebida mais Eu fiz gameplay aqui no meu canal E trazendo mais um vídeo sobre Dust2 Aqui pra vocês E galera, vocês estão notando alguma coisa diferente? Ué, ué, cadê a porta aqui? Ué, eu pensei que era de ferro Esse negócio aqui, não é de madeira O que houve? Bom galera, simplesmente estamos começando uma nova série aqui no canal Né, relembrando mapas antigos, né Não, não mapas antigos, mas versões antigas dos mapas que nós temos hoje E o mapa dessa vez será Dust2 Né, vamos relembrar a primeira versão da Dust2 lançada por CSGO Lembrando que as versões do CS1.6 e CS Source são bem diferentes Então, vamos à primeira versão Lembrando que essa versão foi lançada em julho de 2013 Então, tem bastante tempo Então, vamos lá, simplesmente analisar o que mudou de lá pra cá Bom, simplesmente temos as portas, né As double doors, como os americanos falam Né, que são as portas que ficam no meio Na B e no fundo, né Que hoje é de ferro, mas antigamente era de madeira Por que eles mudaram? Porque simplesmente era muito fácil varar essas portas Só pra ter noção A Glock, olha isso Ela vara uma, duas e bate na parede Tipo, tá tipo igual a R8 É, só que não vara a parede e vai pro chão ainda Entendeu? E fora que a porta é de ferro Entendeu? Imagina com porta de madeira É fazer uma estraga a R8 se eu fosse lançada aqui Entendeu? É, tipo isso Então, era muita pelona Tipo, qualquer pistola varava tudo Então, não tinha nem graça Tipo, agora você precisa de uma AK ou AWP Ou uma sniper pra varar as portas de ferro Então, é bem mais equilibrado Né Também, é claro que esse mapa é bem des... Comparado a nível de suporte E é bem desequilibrado comparado hoje em dia Depois eu vou falar vários bugs Que tinham antigamente Hoje em dia não existe mais Né Tem alguns outros, né Como eu já mostrei em vários vídeos Sobre bugs, glitches, texturas e tal Né Mas muita coisa foi corrigida de lá pra cá, né Claro que isso tem que acontecer É, como eu falei Double doors Né Que mais mudou? Aqui no Bomb Site B Uf, o altar do fundo Nossa Mudou muito Tá muito modificado Olha isso Olha quanta caixa, cara Que acumulação, cara Pode subir aqui Meu Deus Pra que tanta caixa? Né Agora tá tudo mais limpinho Né Que mais nós temos Temos aqui Ah, é Antes que eu fale O escuro, né Tinha essa passagem aqui Ela travava muito A caminhada na época Então Por isso que tiraram Foi uma das grandes atualizações pra mim Né Essa faixa preta Também foi removida Né Porque Era feio E também meio que atrapalhava Se o cara tivesse aqui A cabeça Não sei Acho que também Não foi uma atualização boa Né O que mais? Deixa eu ver se modificou É Tinha um bug Na verdade Bug não É que a textura Não ia até o O teto Aí você dava pra ficar Aqui em cima Isso aqui era pelum pra caraca Cara Se ficar aqui em cima Será pra cara Também Deixa eu ver O que dava mais Pra fazer antigamente É Dava pra ficar aqui em cima Também Hoje em dia Não dá mais Né Deixa eu ver O que foi modificado Ah cara Me lembrava disso Ficar aqui em cima Desse bagulhinho da varanda Nossa Dá até pra sair do mapa Mas eu acho que não Ficava aqui Ficava aqui Nossa Eu lembro Não dá mais também Deixa eu ver O que mais foi modificado Ah é No bomb site B Eu acabei esquecendo É Tinha essa caixa aqui Nessa caixa aqui Tinha uma fresta Tá Claro Hoje em dia Essa fresta não existe mais Né E aí você dava pra ver O cara que passasse aqui no B Você já entrava mirada Era Também Bem roubado Deixa eu ver É Tinha um bug Né De textura Deixa eu Ir pra minha scout Cadê Comprou uma scout aqui Tá É É que na verdade Eu precisava de um pezinho Deixa eu ver Mais ou menos com um pezinho Eu ficava nessa altura aqui Aí Olha essa textura aqui Eu dava pra vazar Pera aí Ó Não sei porque tava mirando Mas Eu acho Eu acho que não Acho que não dava pra varar Mas Dava pra ver Quem tava ali Também É interessante É claro que esse bug aqui Não foi corrigido Né Eu falei Sobre o vídeo Sobre isso Que ainda Bugs Que ainda tem que corrigir Né Que mais Ah aqui no No ar Antigamente É Hoje em dia Essas caixas são juntas Mas antigamente não Aí o cara deixava uma fresta aqui Esperava o cara passar da varanda E pegava ele aqui E E No cara da varanda não dava pra ver Porque era bem estreito aqui Entendeu Então era roubado Né Não Temos o símbolo Goose Né Do 1.6 Aquele grafite foi adicionado Né Que mais É Ah essa parte aqui Do Essa grade aqui Né Hoje em dia é uma cerca Não dava pra ver nada Daqui Entendeu Também Isso foi adicionado pra É Ter melhor visibilidade Né Deixa eu ver mais Ah é Eu consegui corrigir um bug de textura Né Que tem aqui Né Isso aqui também foi corrigido Eu vou ver ali O mapa Lá embaixo do mapa É Ah Isso aqui eu tenho uma história pra contar É Essa parte aqui Hoje em dia tem algum grafite branco Né Se você tá vendo É Essa fumaça aqui É Os caras se escondiam na fumaça E simplesmente Isso geralmente acontecia Pessoas mais em baixo nível mesmo Você ficava aqui Os caras que estavam vindo Os TRs que estavam vindo no fundo Não via Não dava pra ver Era bem difícil mesmo Entendeu Ninguém reparava E Os caras andavam E fui E tem que fazer ninja defuse E tacar pra um foda assim Entendeu Eles esperavam os caras saírem E defusavam Entendeu Por isso foi adicionado um grafite branco Pra ter melhor visibilidade Nessa área Antigamente Era bem difícil ver Né Que mais Foi modificado Ah Tinha uns lugares Que dava pra Deixar C4 Né Ainda existe Aquele vídeo da C4 Tem que Que ainda Val Preciso consertar Mas Alguns eles já consertaram Como esse Dava Era ridículo É Esse também aqui Cadê Você vinha aqui e já Opa Já ficava aqui Entendeu Então esse aqui Fora corrigida Ah e claro O clássico Né Você ficava aqui no carro Você vinha aqui Opa Aqui é clássico também Eu acho que era o mais conhecido Aí Deixa eu ver O que que eles mais mudaram Ah é Antigamente tinha uma entrada Que você dava pra subir Aqui Eu ia não mudar mais Saudades de Siles Você ficava aqui Na varanda Esperando o cara vir Também era pelão Agora eu achava Né Ah essa parte aqui É Recebeu um degrauzinho novo Isso aqui O que mais Ah é A lâmpada antiga Ficava aqui Tampava A visão Eles aumentaram Né Ficou aqui Ficou mais em cima E fora Não tem o grafite Né Aquele de 4WP Né Que a Fnatic fez Se eu me engano Essa área aqui Também recebeu grade Né Posso estar enganado Mas eu acho que recebeu sim Eu acho que Acho que aqui também Não tenho certeza Mano Também tem um bug Da C4 aqui Que também era ridículo Olha essa porra aqui Tem um teto Tá vendo Tem um teto Aí você Porra Caralho É foda Esse bagulho é muito difícil Mas você ficava aqui mano Não Nossa Tá caindo Não Mas dá pra ficar preso ali Vixe Ah esquece Eu não tô conseguindo Mas eu sei que dá Eu sei que dá Era muito ridículo Antigamente Ainda tem uns Que ainda não consertaram Mas antigamente Era ridículo Não tinha nenhum suporte É pra galera Que trollava o jogo Agora sim Eles melhoraram Mas ainda tem muita coisa A consertar Né CSGO sempre evoluindo Né Lembrando que A Dust2 Eles É Dessa primeira versão Como eu falei Foi lançada Em júri de 2013 Não recebemos Comparada A versão que nós temos Hoje em 2015 Não é tão Grande Assim Comparado A outros mapas Tá É uma versão Que você pode considerar Mais ou menos Nem mudou tanta coisa Parece Tudo a mesma coisa Claro mudanças Menores No fove A visibilidade Muito melhor Antigamente Ó Olha se não me engano Tinha uma tela preta Aqui Olha só É muito difícil Você ver O negócio Você tinha que ver Ficava preto Ó A visibilidade Ficou muito melhor Fora o Skybox Que aumentou Né É Deixa eu comprar aqui Ó Não dava pra atacar Antigamente a Smokes Aqui Né Aqui também Né Eles aumentaram Eles colocaram Skybox novo Né Aqui também Se não dava Pra atacar Lá no fundo Veio Tudo eles modificaram Foram coisas Bem positivas No mapa E é isso galera A Dust2 Sempre modificada Né Como eu tava falando Né A Dust2 Não recebeu Tipo Comparado a hoje E antigamente Não é tão grande Atualizações Comparado a outros mapas Vamos Vou dar um exemplo Overpass Cara A primeira versão Da Overpass Comparada a versão De hoje É Inreconhecível Simples assim É Inreconhecível Em tudo No meio No bombsite A No bombsite B Foi Tudo 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 Modificado Mas é claro Que também a primeira versão Era bem Desequilibrada Hoje em dia Tá muito equilibrada Comparado A versão de antigamente Então Foi claro Que melhorias Pra melhor Né Mas tipo Dust2 Já era equilibrado Eles melhoraram Refinaram o mapa Entendeu E tá E tá Como tá Hoje Ainda Claro Que ainda Vamos Ver Algumas Melhorias Né Espero Eu É Mais comparado A outros mapas Também Cobblestone Também foi Muito modificado Comparado A versão Original Overpass Tipo É Inreconhecível Aproveitaram Quase nada Da versão Original Entendeu Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Dessa Nova série aqui do canal Relembrando mapas antigos E mostrando novidades Agora No final do vídeo Eu vou mostrar É 11 fotos Comparado É A primeira versão E A versão Que nós temos Atualmente Né Pra vocês verem Mais É Claramente Aí as mudanças Então é isso galera Valeu Falou E até a próxima Ah E não esqueça também De deixar seu like Favorito no vídeo Né Que isso ajuda demais Na divulgação Vocês sabem disso E também eu tenho uma Fanpage lá no facebook Né Facebook.com Barra João Cacá 1998 É isso galera Valeu Falou E até a próxima E fui Tchau 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 Tchau